Já Deu Pra Perceber Você Me Encarando Mas O Fato De Eu Ser Mais Novo Tá Te Incomodando Tô Indo Pra Conquista Não Quero Nem Saber Nem Que Seja Um Beijo Roubado Eu Voltei De Você Se Eu Te Beijar Você Vai Ver Demais E Depois Da Balada Vou Te Mostrar Como É Que Faz Vai Ser Bom Vai Ser Muito Gostoso E Depois Dessa Noite Vai Querer Me Encontrar De Novo Se Eu Te Beijar Você Vai Ver Demais E Depois Da Balada Vou Te Mostrar Como É Que Faz Vai Ser Bom Vai Ser Muito Gostoso E Depois Dessa Noite Vai Querer Me Encontrar De Novo Já Deu Pra Perceber Que Tô Afim De Você Sei Sou Novinho Mas Vou Te Contestar Deixa De Besteira E Vem Aqui Comigo Vamos Dançar Agarradinho Até O Sol Arraia Já Percebi Você Me Encarando Mas O Fato De Eu Ser Mais Novo Tá Te Incomodando Tô Indo Pra Conquista Não Quero Nem Saber Nem Que Seja Um Beijo Roubado Eu Voltei De Você Se Eu Te Beijar Se Eu Te Beijar Você Vai Perder Mais E Depois Da Balada Vou Te Mostrar Como É Que Faz Vai Ser Bom Vai Ser Muito Gostoso E Depois Dessa Noite Vai Querer Me Encontrar De Novo Se Eu Te Beijar Você Vai Perder Mais E Depois Da Balada Vou Te Mostrar Como É Que Faz Vai Ser Bom Vai Ser Muito Gostoso E Depois Dessa Noite Vai Querer Me Encontrar De Novo Assim Vai Vai Querer Me Encontrar De Novo Vai Querer Me Encontrar De Novo Vai Querer Me Encontrar De Novo